E o Akida? E o Akida chegou na empresa? Não, o Akida chegou lá na empresa, seis meses de empresa, agora eu vou mudar tudo aqui, o negócio é adial, auto-gerente, você não tira essa cadeira daqui, você tá na rua, vai tomar uma confunda pra você. E o Spoxit? É, colocou o Spoxit no vídeo do diretor assim, eu falei, que porra é essa, mano? Não, agora é Scrum, que porra é essa, velho? Ele colocou o seu docinho lá, tudo de rosa, tudo de rosa, e Sprint? É, que porra de Sprint é essa? Vai sair correndo? Como é que é o Sprint do Churipito? Pô, esses cariocas tão tudo drogados, velho. Esses caras, ô, fala aí, garoto, tá tudo drogado, não tá? Não sabe de nada? É, como é que é o Sprint lá no ano de Natal, rapaz? Fala aí, fala aí, ó. Fala, 15 minutinhos, hein? Roda! Roda! Brilha muito no Corinthians! Caralho! Ô, amiga, ela trabalha com o que lá, meu caralho? Cinza de mim. Cinza de mim? Você é depoimento, depoimento, filma! Você conhece, 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 conhece. Depoimento! Isso é importante pra calça! Isso é importante pra calça, depoimento! Dá um depoimento aí, senhor. Esse aqui, esse aqui é o funcionário do Akita, vem cá! Vem cá, vem cá! Akitinha! 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 Pera aí! Mini-crack! É, meu irmão! Mini-crack! Fala se o Akita chegou querendo mudar tudo lá ou não chegou querendo mudar o negócio? O Akita? É. Não, minha mãe, claro que é o Akita! Pera aí! Pergunta importante! Ei, 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 ei! Você é conhece? A morena, meus jovens! Aqui, ó! Aqui, ó! Akitinha! Tão te entregando aqui, ó! Tão te tequeando! Que porra é? Praça ele aí! Pera 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 aí! Mini-crack pro Akita mesmo! Hã? Mini-crack! Mini-crack! Pera aí o Akita tá perdendo dinheiro! Se liga! Se liga! Aeeeeee! Aeeeeee! Que porra aí! Ela fugiu! Espera aí! Vamos colocar ordem nessa porra! Mas aí, olha só! Essa galera se autogerencia! É isso aí! Weeeeeeeeeee! E pra onde a gente vai agora? Vamos, está! Boa ae! Os Escarionas tão drogados! Drogado também! Nasceram drogado, mano! É ruim! Nascer em baixo do monstro a drogado! Não sabe o que é boboa! Boboa! Eles só sabem o que é motivo de aquilo! Olha seu craché no chão! Como é que é a bagaça? Aqui é mais barato! Tem desconto! Calma aí, esse aqui vai parar, tem que estar perdendo dinheiro. Não, 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 vamos andar. Pô, esses cariocas é chupeta, não é? Eu? Pô, pode fazer as Olimpíadas lá que não é paga pra vocês. Obrigado. Pode fazer lá que não é paga. São Paulo paga pra vocês tudo. Salto na vara com eles mesmo. Mas eu não sou o Power Ranger Corneal. É vermelho, é vermelho, é vermelho, patrão. Pode imitação, velho. Pode imitação nele, pode imitação nele. Não, não tô sabendo não, faz aí. Não tá sabendo não, rapaz, você fica com vergonha, né? Caralho. Não falei nada, não, velho. O cara é gente boa pra caralho. O cara é gente boa pra caralho. Manda um papo pra gente que vai ser o caô. Fala aí da minha cara, não acho que... Vai na cara agora, mano. Vai na cara agora, mano. Pera aí, deixa eu dar o zoom, deixa eu dar o zoom. Porque não tava aparecendo todo mundo. Aí a galera bolona, irmão. Papagaio e vintenho. Papagaio e vintenho. Sensacional, hein?